Uma coisa maluca aconteceu dentro do Clash Royale Um vazamento de novos níveis no Clash Royale Dentro do jogo e você não viu? Será? Vamos ver agora, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte, estou aqui na minha conta principal Já é tarde, mano, agora são meia-noite aqui no México E eu tava numa live com um guzo do nada Eu vi uma coisa que me chamou atenção Eu tenho mania de ficar mudando, às vezes, a linguagem do jogo Pra poder ver o que aparece e tal E eu mudei para inglês Mudei pra inglês, então acompanhem comigo Muda pra inglês aí já E estou aqui, ó, na minha conta em inglês, galera Na língua inglesa E aí eu tava fuçando em uma coisa e descobri um negócio Que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, mano Vamos lá, você vem aqui em News Royale E você tem essa imagem aqui, rapaziada Bom, nesse momento você fala Não, e aí? Beleza, tudo bem Hoje mesmo eu gravei um vídeo também E não percebi porque em BR não tem isso Somente em língua inglesa E olha essa imagem aqui Você tá vendo alguma coisa diferente, rapaziada? Eu tô Eu consigo encontrar uma coisa diferente Olha que loucura Cartas épicas nível 9 Cartas épicas nível 9 Será que teremos cartas épicas nível 9? Olha isso aqui, essa matéria aqui, ó Do balanceamento, você vai clicar aqui E olha isso aqui, ele fala tudo sobre o balanceamento e tal E o seguinte Olha essa imagem que você tá vendo aí do lado, mano Agora, dá uma olhada nessa imagem Bruxa nível 9 E barril de barril Nível 9? Sim É o que tá aqui, galera E o que eu acho engraçado é que a Supercell nunca erra Com imagens, algumas coisas assim Normalmente quando a gente coloca alguma coisa assim vazada Ou que aparece errado É um vazamento É um sneak peek É uma novidade O que que será? Não sei Não tenho certeza Mas que tá dentro do jogo E tá nível 9 Numa carta épica Que só vai até nível 8 Hum, tem coisa aí Será que teremos novos níveis nessa atualização? Será que teremos golem 9? Imagina o golem Que já é absurdo Nível 8 Nível 9 Imagina cartas comuns Nível 14, mano Agora imagina, mano Carta como uma valquíria Valquíria, meu amigo Valquíria num nível acima aí Num nível mais forte Num nível 12 Meu amigo Que loucura, rapaziada Será que teremos isso? Foi um erro? Ou será que realmente teremos cartas épicas um nível a mais? Nível 9 Pela imagem aqui É isso, rapaziada Não pode nem falar Ah, eles erraram ali Porque, cara Está realmente com o mesmo desenho das cartas Vou botar aqui do lado uma carta nível 8 Aí, épica Pra vocês poderem ver Como é igual O desenho embaixo ali Roxinho Tudo certinho Agora, se teremos nível 9 Nessa atualização Só o tempo vai dizer E você Acha que é da hora? Acha que seria top mesmo? Ou acha que é besteira isso daí? Comenta aqui embaixo Comenta aí Que eu quero saber de você, rapaziada E é claro Não esquece de deixar aquele like Se inscrever no canal Porque novidades assim Eu venho correndo gravar pra vocês São meia noite e... Meia noite e quarenta Meia noite e quarenta E eu estou aqui gravando vídeo pra vocês Dessa novidade Que eu acabei vendo aqui, cara E não achei nada de loucura Sobre isso daí Na internet Não sei se vocês acharam Se vocês acharam Manda pra mim o link aqui embaixo Nos comentários Beleza? Então é isso, galera Um recado rápido aí Uma novidade que pode acontecer Mas que a gente não sabe Se realmente vai ser Mas que tá aqui dentro, ó Dentro aqui, ó Dessa parte Isso tá, rapaziada E a Supercell erra? Não costuma errar Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu, já deixa aquele like Se inscreve no canal E comenta aí embaixo O que você achou disso daí Será? Você acha que é realmente Um vazamento proposital da Supercell? Ou você acha que apenas eles erraram? Você acha que seria justo o nível 9? Ou não Bom, é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu, faz tudo isso daí Já deixa aquele like Se inscreve E aqui embaixo na descrição Tem o link Pra StreamCraft Todos os dias tem live lá Então não vacila Passa por lá Tamo junto, galera É nóis Um abraço Fui!